Ô Rala, tá dizendo Tio Chico, a Grale Elefant 3 30.0 é boa Estou de olho em uma pra dar uns rolês Final de semana, é boa, vai lá Vai fundo Se joga Se você achar uma inteira, vai fundo Essa moto foi Essa moto Foi uma das motos Que eu mais Me apaixonei quando era criança Junto com a A CB400 Eu quando era criança, eu desenhava Essa moto Essa aí, a Grale Elefant 3 E eu desenhava a verde Tinha uma verde, deixa eu ver se eu acho A Grale Elefant 3 30.0 Eu desenhava essa moto Eu gostava Muito de desenhar, tinha uma verde, se não me engano Pessoal mais velho aí, se lembrar Deixa eu ver se eu acho Aqui Eu posso estar confundindo Se era outra Que tinha uma verde Pessoal mais velho aí Que lembrar Se era Toninho Não sei se Toninho está aí na live Toninho teve uma dessa, eu acho Eu acho que Toninho Ah, está aqui Foi a 27.5 Não era a 30, não 27.5 Gente Eu estou voltando no tempo Você é doido Ah, meu Deus Quando eu era criança Eu olhava esta moto E eu ficava Louco Louco Gente Peraí gente Desculpa Deixa eu só ver aqui Eu vou mostrar para vocês 27.5 Não era a 30.0 não Era a 27.5 Que era Eu vou abrir aqui para vocês verem Essa moto Eu quando era criança Eu desenhava essa moto Isso aqui É demais Peraí Eu vou abrir aqui para vocês verem É demais isso aqui Gente Isso aqui foi minha primeira paixão Motociclística Foi essa moto aqui Deixa eu tirar minha cara daqui Peraí Deixa eu tirar minha cara Vou botar pequenininho aqui Para vocês me verem Está aqui Isso aqui foi minha primeira paixão de moto Na vida Porque essa moto Era Eu olhava essa moto Eu ficava Meu Deus do céu Que coisa linda Eu achava esse tanque Porque ela tem um tanque muito alto Parecia um camelo E eu achava essa moto Uma coisa linda Eu era apaixonado Então eu desenhava a moto Eu estou falando Eu estou com Seis Oito anos de idade E eu desenhando Eu desenhava essas motos Eu desenhava essa moto aí Então Era Era Foi minha primeira paixão motociclística Não foi Honda Não foi Amarra Foi uma Grale 27.5 Foi essa aí A Grale Elefante 27.5 Ou a Grale STX 27.5 Ou a Grale Elefante Dakar 30.0 Que eu acho que não tinha essa cor Acho que era 27.5 Foi essa aí Minha primeira paixão motociclística Eu Simplesmente Eu babava Vi os caras Nos anos 80 Essa moto é bem anos 80 Tá gente Anos 80 mesmo Os caras Rodavam o motor dois tempos Tinha uma baita tecnologia Porque era um dos tempos Que tinha uma refrigeração líquida Muito legal Tá aqui ó Refrigeração líquida dela Baita tecnologia essa moto Baita tecnologia E a Grale mandava bem Velho A Grale mandava muito bem Cê tá doido Aí Essa foi a primeira Minha primeira paixão de moto Da vida Foi uma Grale 27.5 E eu olhava Ficava doido Deixa eu ver se eu acho uma foto dela aqui Pera aí Achei uma foto aqui Mas não sei se Tá legal a foto Sabe Eu vou mostrar aqui Daqui Aqui ela Olha que coisa linda E tá bem conservada Essa aqui é a da cá Aqui a parte do reservatório Botou dois tempos galera Olha que coisa linda Cê tá doido E na época Quando eu via essa Esse protetor de mão Eu achava o máximo Que gente A criança Quando ela A nossa visão de criança Pra uma moto É completamente diferente Então estimulem Seus filhos A olhar a moto Sabe Porque eu via Esse protetor de mão Eu achava um negócio Incrível A moto pra mim Era uma moto Gigantesca E hoje eu não acho isso Mas esse tanque aqui Alto Eu achava incrível Eu achava um negócio Incrível Essa aqui tá zero Gente Tá zero Bom Se um dia eu tiver a oportunidade De rodar na moto dessa Eu vou realizar um sonho Eu nunca tive a oportunidade Eu vi essa moto Quando eu era criança Mas Depois de adulto Não tive a oportunidade Mas isso aqui É o suco Da minha Da minha infância Suco de infância Puro Boa noite Tio Chico Eric Havani Oi Eric Tio Chico Eu tava Vendo um vídeo Explicando Como é que funcionava Como é que funcionam Na verdade Os motores De dois tempos E vi que tem um pessoal Que tem uma certa Nostalgia Sobre esse motor Por causa do barulho E tal Essas coisas E agora você tá falando Sobre essa moto Agrale E eu vi que ela tem Um motor dois tempos O senhor também tem Essa nostalgia Sabe explicar Por que que ele Saiu De Não Não se fazem mais Os motores dois tempos Pelo O vídeo que eu Que eu vi Assim Ele não tem tantas Peças móveis Então Na minha cabeça Eu acho que ele Dava menos manutenção Do que esses motores De hoje Mas não sei Se é por uma questão De De combustível Que gastava mais O senhor tem Esse tipo De nostalgia De motos Com motores Dois tempos E Sabe explicar Por que Foi que Eles foram Abandonados Sim Eric Foram abandonadas Pelas questões De emissões De gases Poluentes São motores Muito poluentes Hoje Existem motores Que fizeram Um estudo E algumas evoluções Nesse motor Mas ele ainda Continua muito poluente Então Eles deixaram De ser Vendidos Aqui Exatamente Pela Lei de emissões De gases poluentes Então Não Foi pra frente E você Toda vez que você Rodava Na moto Dessa Você ficava Com cheiro De óleo Porque você Misturava o óleo No combustível Então Então A gente Chamava De Você Estava Defumado Você Chegava Com cheiro Literalmente De óleo Você Chegava Em qualquer Lugar Que você Chegava Com cheiro De óleo Se fosse Trabalhar Era bem Característico E São motos Muito 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 Dá uma potência Entrega Uma potência Muito Rápido E Tanto Que Tinha A RD 350 Que Ela era Pau a pau Com a Sete Galo Na realidade Com a CBX 750 Eu não vou dizer Que é Sete Galo Mas eu vou dizer A CBX 750 É Porque Os puristas Falam Não é Sete Galo Eu vou chamar A CBX 750 Então era Pau a pau As duas RD 350 E a CBX 750 Quatro Tempos Contra Dois Tempos E Tem Tem gente Que diz Que a RD Dava Cacete Na Na CB 750 Mas eu Não sou Dessa Época Então Assim Eu Já Quando Eu Me envolvi Mais com Moto Já era Mais de Dois Tempos Quatro Tempos Na Realidade Então Eu acho Que a Galera Mais velha Do que Eu Ou Talvez A galera Que Seja Da Mesma Idade Que Teve Mais Contato Com Moto Dois Tempos Eu Não tive Mesmo Eu Apaixonado Pela Elefantré Mas eu Não tinha Essa Consciência Eu Era Muito Criança Eu Não Sabia Que E aí Já Era Dois Tempos Mobilete E aí Depois Eu Já Fui Logo Para Motos Quatro Tempos Eu Já Gostava Mais De CB Tal Motos Quatro Tempos Nunca Fui Muito Fã De Yamaha Criança Sabe Eu Gostava Mais Da Honda Eu Me Amarrava Na Honda Criança Adolescente Jovem Para Para Minha Ronda Não Era Yamaha Yamaha Minto Yamaha Eu Só Comecei Foi aí O meu Período Início Dos Anos 2000 Que Eu Entrava Nos Fóruns Antes De Ter Rede Social Existiam Os Fóruns E eu Fazia A parte De Vários Fóruns De Viagem De Aventureiros De moto De viagem De moto Os Caras Faziam Viagem Do Brasil Todo Fora Ia Para Atacama Naquela Época Início Dos Anos 2000 E Os Carazinhos De XT600 E Aí Eu Comecei A Ficar Louco Comecei A Me Apaixonar Pela Teneré 750 E Aí Comecei A Resgatar Teneré 600 Teneré 750 Teve Uma Época Quando Eu Já Tinha Uns 30 Anos Quase 30 Na Realidade Eu Quase Comprei Uma Teneré 750 Negociei Várias Vezes Aí Decidi Comprar Um Cajivão Cajivão Tá Comigo Desde Os Meus 29 Anos Entendeu Eu tenho 45 Então Eu Teve Uma Época Que Eu Tava Querendo Comprar Um Amar Era O Meu Desejo Comprar Uma Teneré 750 Super Teneré No Caso Super Teneré 750 Mas Era Muito Cara Ela Era Muito Valorizada Até Hoje Se você Achar Em Bom Estado É Muito Valorizada Porque O Acabamento Era Espetacular Então Eu Comecei A Gostar Da Yamaha E Deixar A Honda De Lado Nos Anos 2000 2000 Pra Cá Eu Comecei A Honda É Honda É E Aí Meu Olho Era Só Yamaha Eu Só Queria Yamaha Eu Só Queria XT Eu Só Queria Super Teneré Teneré 600 Eu Achava O Máximo Mas Honda Eu Cagava Pra Honda Sempre Caguei Na Adoro Inclusive Eu Sempre Preferia XT 600 Até Hoje Uma Das Motos Que Eu Quero Ter Na Minha Coleção É XT 600 Quando Eu Retomar Um Dia Uma Coleção XT 600 Vento No Rosto Sigo Pelas Luas Por Favor Só Não Vai Quebrar Meu Motor Rogando Forte Percorrendo Cada Corte Acelero Pela Short Meu Cartão Não Aguenta Mais Marca De Aranhado Pintura Desgastada Não Sobra Para Manutenção Em Casa O Óleo Já Está Basando De Novo Sons Da Liberdade Eu Amo Quando Assisto Quebrando A Saudade De Uma Vida De Verdade Eu Tentei A Sorte Eu Imaginei Ela Só Tem 16 Parecia Tão Nova Quando Eu Comprei Roda Roda Rápido Vento No Rosto Sino Pelas Ruas Por favor Só Não Vai Quebrar Meu Roda 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 Percorrendo Forte Percorrendo Cada Corte Acelero Pela Sorte Meu Cartão Não Aguenta Mais Marcas De Arranhado Pritura Desgastada Não Sobra Para Manutenção Em Casa O Olho Já Está Vaseando De Novo Sons A Liberdade Eu Amo Quando Assisto Quebrando A Saudade De Uma Vida De Verdade Eu Tentei A Sorte Eu Imaginei Ela Só Tem 16 Parecia Tão Nova Quando Eu Comprei Não Comprei Não Comprei Quando Eu Comprei